A Inspiration 4218 é uma máquina de costura mecânica de uso doméstico que possui 18 pontos decorativos e flexíveis, um tipo de casa de botão em 4 passos, comprimento e largura dos pontos ajustáveis, ajuste da tensão da linha, braço livre para costura em barras, punhos, possui bobina livre de erros de encaixe, alavanca de retrocesso, pontos flexíveis e três posições da agulha. Encaixe o plugue à direita da máquina. Conecte o plugue na tomada. Aperte o interruptor para ligar a máquina. Com a máquina desligada, levante a agulha até a sua posição mais alta, girando o volante em sua direção. Solte o parafuso fixador da agulha e remova com a chave de fenda. Com a parte chata para trás, introduza a nova agulha. Aperte firmemente o parafuso fixador. Com a máquina desligada, gire o volante em sua direção até que a agulha esteja em sua posição mais alta. Levante a alavanca da sapatilha. Levante a ponta da sapatilha com o dedo até que se solte do seu encaixe. Retire a sapatilha da máquina. Coloque uma nova sapatilha sob o centro do suporte. Abaixe a alavanca da sapatilha, alinhando o suporte sobre o eixo da sapatilha. Não gire o parafuso. Pressione com força para baixo até que a sapatilha se encaixe. Para trocar a haste da sapatilha, com a agulha em sua posição mais alta, retire o parafuso e remova a haste, girando-o para a esquerda. Para colocar a outra haste da sapatilha, encaixe-a na barra totalmente para cima e aperte o parafuso. Coloque a sapatilha opcional. Para costurar, pressione o pedal controlador de velocidade com o pé. Quanto maior for a pressão, mais rápida será a costura. Retire o pé do controlador quando quiser parar a costura. Para utilizar a alça de transporte embutida, basta pressionar o ponto indicado e puxar para cima. Com a agulha em sua posição mais alta, levante a alavanca da sapatilha. Deslize o visor da bobina e retire a bobina vazia. Coloque a linha no porta-carretel. Coloque o prendedor. Observe que a linha deve desenrolar por baixo do carretel. Passe a linha pelo primeiro guia-fio. Puxe a linha e passe pelo segundo guia-fio. Passe a linha pelo tensor do enchedor de bobina, cruzando. Passe a linha pelo furo da bobina, de dentro para fora. Coloque a bobina no pino do enchedor de bobina e empurre-a para a direita. Ligue a máquina. Segurando a ponta da linha da bobina para cima, pise no pedal controlador de velocidade. Depois de algumas voltas, pare a máquina e corte a linha perto do furo. Continue enchendo a bobina até o fim. A bobina irá parar quando estiver cheia. Corte a linha. Empurre a bobina para a esquerda e retire do pino. Com a agulha em sua posição mais alta, solte aproximadamente 10 cm de linha da bobina cheia e coloque-a na caixa da bobina. Segurando a bobina com o dedo indicador, passe a linha pela ranhura e depois pela abertura. Puxe a linha uns 10 cm para fora e para trás da máquina. Coloque o visor da bobina. Gire o volante em sua direção e coloque a agulha em sua posição mais alta. Levante a alavanca da sapatilha. Coloque a linha no porta-carretel e coloque o prendedor adequado. Observe que a linha deve desenrolar por baixo do carretel. Passe a linha pelo primeiro guia-fio. Passe a linha pelo segundo guia-fio. Descendo a linha, passe a linha em volta do tensor. Passe-a pelo último guia-fio. Passe a linha pelo furo da agulha. Com a mão esquerda, segure a linha da agulha. Gire o volante em sua direção, fazendo a agulha descer através do furo da chapa de agulha. Continue girando o volante até que a agulha volte acima da chapa. Em seguida, puxe levemente a linha da agulha. Ela deve trazer para cima a linha da bobina em forma de laço. Puxe a linha da agulha para o lado direito através da abertura da sapatilha. Puxe as duas linhas para trás da máquina aproximadamente 10 centímetros. A costura com braço livre facilita a costura circulares mangas, punhos e barras. O tecido gira suavemente em torno do braço da máquina, permitindo que você costure com precisão. Para retirar a extensão da base, deslize-a para a esquerda. Para encaixar a extensão da base, deslize-a para a direita, mantendo-a nivelada com o braço livre, até que se encaixe. A extensão da base possui um compartimento para guardar acessórios. A tensão correta da linha é importante, pois, se desajustada, pode produzir o ponto solto ou franzir o tecido. Se o ponto da máquina estiver solto, aumente a tensão da linha. Se o ponto da máquina estiver apertado, franzindo o tecido, diminua a tensão da linha. A agulha e a linha devem ser escolhidas conforme o tecido a ser costurado. A tabela a seguir é um guia prático. Consulte-a sempre antes de começar uma costura. Mova o dial da posição de agulha para a direita, para posicionar a agulha à direita, e para a esquerda, para posicionar a agulha à esquerda. Os pontos estão em dois grupos no seletor de pontos, um decorativo e um flexível. O seletor de pontos irá girar mais fácil quando o seletor da largura do ponto estiver em costura reta. Para selecionar pontos flexíveis, gire o dial do comprimento do ponto até que esteja alinhado com o ponto vermelho. O comprimento do ponto, de 1 a 5, proporcionará um ponto mais aberto. Quanto maior o número, mais abertos e separados estarão os pontos. Gire o dial da largura do ponto da posição de costura reta para a esquerda. Quanto mais à esquerda, mais largos ficarão os pontos. A costura reta é indicada para a união de tecidos, serzidos, pespontos, pregar zíperes, entre outros. A alavanca de retrocesso é utilizada para costura em retrocesso. Pressione a alavanca para baixo e a máquina irá costurar para trás enquanto mantiver a alavanca pressionada. O dial deverá estar na posição de costura reta. Recomendamos o comprimento do ponto número 3. Posicione o tecido na máquina. Abaixe a alavanca da sapatilha. Costure cerca de 1 cm pisando no pedal controlador. Faça o arremate pressionando a alavanca de retrocesso, costurando mais 1 cm. Depois, solte a alavanca e continue costurando até o final do tecido. Para arrematar o final da costura, pressione a alavanca de retrocesso e costure para trás 3 ou 4 pontos. Levante a agulha, a alavanca da sapatilha e remova o tecido. Corte a linha no cortador. Para costurar o ponto zigue-zague, certifique-se que a agulha está em sua posição mais alta. O dial deve ser movido da posição de costura reta para a esquerda. Quanto mais à esquerda o dial, mais largo ficará o ponto zigue-zague. A maioria dos pontos em zigue-zague se faz com a agulha em sua posição central. As posições esquerda e direita são utilizadas para pontos especiais. Quanto maior o número do comprimento do ponto, mais abertos e separados estarão os pontos de zigue-zague. As posições entre 0 e 1 do seletor de comprimento dos pontos são utilizadas para pontos acetinados, cheios, para fazer aplicações. Utilize a sapatilha de uso especial J para fazer aplicações. O chuleado é um acabamento feito na borda do tecido para evitar que desfie-se. Selecione o ponto zigue-zague. Coloque a agulha na posição central. Comprimento do ponto recomendável entre 1 a 2. Coloque a sapatilha de uso geral B. Tensão da linha recomendável no centro. Coloque o tecido sob a sapatilha, posicionando a borda do tecido no centro do furo da sapatilha. Ajuste a largura do ponto, de forma que um ponto penetre no tecido e o outro fora. Assim, a linha irá envolver a borda do tecido. Os pontos flexíveis são utilizados para costurar malhas e outros tecidos elásticos. São os pontos localizados em vermelho na Inspiration 4218. Escolha o ponto desejado. Neste caso, vamos utilizar a costura reta flexível. Posição de agulha no centro. Deixe o dial no modo de costura reta. Gire o dial seletor do comprimento do ponto para a esquerda até alinhar o ponto vermelho. Se for preciso um ajuste, costure devagar e gire o dial seletor enquanto costura. Gire para a esquerda para juntar os pontos. Gire para a direita para separar os pontos. O ponto invisível é um ponto utilitário apropriado para se fazer bainhas invisíveis, substituindo a costura manual. Também pode ser usado como ponto decorativo e para aplicações. Para fazer uma bainha invisível, selecione o ponto invisível. Coloque a agulha na posição central. Comprimento do ponto recomendável entre 2 e 3. Coloque a sapatilha para a bainha invisível. Dobre a bainha e a linhave a 1 cm da borda. Dobre a parte de trás. Coloque a bainha dobrada embaixo da sapatilha. Costure usando pontos largos para prender a borda já dobrada. Vire o tecido para o lado direito. Com o ponto 3 pontinhos, é possível pregar elástico. Selecione o ponto 3 pontinhos, posição da agulha no centro, e gire o seletor da largura do ponto para o zig-zag. Comprimento recomendável número 3. Coloque o tecido na máquina com o elástico para cima e costure sobre o elástico. O ponto tipo overlock é utilizado para acabamento na borda do tecido. Selecione o ponto tipo overlock, posição da agulha no centro, mova o dial para marcação vermelha para ponto flexível. Costure a borda do tecido na marcação da sapatilha, de modo que a agulha penetre dentro e fora do tecido. A Inspiration 4218 faz casa de botão de qualquer tamanho em 4 passos. Gire o dial para selecionar o ponto de casa de botão, posição de agulha no centro, gire o dial para o ponto zig-zag. Marque no tecido o tamanho do botão. Coloque a sapatilha para a casa de botão. Levante a alavanca da sapatilha. Coloque o tecido embaixo da sapatilha. Gire o dial seletor de casa de botão para posição 1 para fazer o primeiro passo. Alinhe as marcações da sapatilha com a marcação do tecido. Abaixe a alavanca da sapatilha. Costure até o final da marcação no tecido. Deixe a agulha em sua posição mais alta. Se caso a agulha parar dentro do tecido, gire o volante em sua direção até que a agulha esteja para cima. Gire o dial seletor de casa de botão para posição 2 para fazer o segundo passo. Dê no mínimo 4 pontos, terminando na marca. Deixe a agulha em sua posição mais alta. Gire o dial seletor de casa de botão para posição 3 para fazer o terceiro passo. Costure até a marca. Deixe a agulha em sua posição mais alta. Gire o dial seletor de casa de botão para posição 4 para fazer o quarto passo. Dê no mínimo 4 pontos, terminando na marca. Levante a alavanca da sapatilha e remova o tecido da máquina. Abra a casa com cuidado, cortando-a com um abridor de casas. Em alguns tipos de tecidos, poderá ocorrer uma diferença na densidade dos pontos nos lados direito ou esquerdo da casa de botão. Se os pontos do lado direito da casa de botão estiverem muito separados, gire o seletor ligeiramente para a direita para aumentar a densidade dos pontos. Se os pontos do lado esquerdo da casa de botão estiverem muito separados, gire o seletor ligeiramente para a esquerda para aumentar a densidade dos pontos. Quando a casa de botão estiver completa, gire o dial para o comprimento do ponto entre 1 a 5. Para pregar botões, selecione o ponto zigue-zague, posição agulha no centro, gire o dial para o ponto zigue-zague. Com a máquina desligada, deslize o visor da bobina. Cubra os dentes impelentes com a placa protetora. Retire o conjunto de sapatilha e haste. Coloque a sapatilha para pregar botão. Gire o volante em sua direção e lace a linha da bobina para cima e passe ambas as linhas por baixo da sapatilha. Ligue a máquina. Coloque o tecido e o botão embaixo da sapatilha. Abaixe a sapatilha. Gire o volante em sua direção devagar, verificando se a agulha está entrando no centro do furo esquerdo e do direito do botão. Para ajustar, gire o dial da largura no zigue-zague. Faça alguns pontos. Gire o volante em sua direção até que a agulha esteja fora do botão. Posicione a agulha para a posição à direita. Faça alguns pontos. Para botões de quatro furos, repita a operação como nos outros dois furos. Selecione o ponto costura reta. Coloque o dial da largura na posição de costura reta. Coloque a agulha na posição central. Comprimento do ponto recomendável 2 a 5. Coloque a sapatilha para pregar zíper e, quando os dentes do zíper estiverem à esquerda da agulha, deslize o separador totalmente para a direita. Encaixe a sapatilha no lado esquerdo. Coloque a sapatilha na posição de costura reta. A agulha dupla produz duas costuras retas ou pontos decorativos paralelos. Ela pode ser aplicada para a confecção de bainhas, aplicação de elásticos ou pontos decorativos. Selecione o ponto costura reta. Coloque a agulha na posição central. Sapatilha de uso geral B. Para pontos decorativos, não use a largura do ponto maior que a indicada, pois poderá quebrar a agulha. Coloque a agulha dupla. Coloque o pino porta-carretel. Coloque os dois carretéis. E passe as duas linhas juntas da maneira usual, exceto no último guia-fio. Coloque a linha do porta-carretel horizontal pelo furo da agulha direita. A outra linha pelo furo da agulha esquerda. Antes de iniciar a limpeza, desligue a Inspiration 42.0. Remova a agulha e a sapatilha. Retire o visor da bobina. Retire a bobina. Desencaixe a chapa de costura. Empurre a trava com uma chave de fenda. Retire a caixa de bobina e solte a trava. Limpe com um pincel de limpeza a lançadeira. Coloque uma gota de óleo Singer. Após terminar, empurre a trava. Coloque a caixa de bobina e solte-a. Encaixe a chapa de costura. Coloque a bobina. Encaixe o visor da bobina. Finalize colocando a sapatilha e a agulha. Faça essa operação pelo menos uma vez na semana. A Inspiration 4218 é feita para que você tenha sempre inspiração e facilidade em seus projetos. Em caso de dúvidas ou mais informações, acesse o nosso site www.singer.com.br ou ligue para 0800 702 2323.